Música Nós hoje íamos começar com um lançamento aqui na Uber, gente Sim, já tem lançamento e peças maravilhosas chegando Mas quando eu cheguei aqui, achei que valia a pena mostrar alguma coisa ainda de liquidação Porque são peças atemporais, super usáveis e que estão com um pezinho igual, né? É, vamos fazer esse hoje, então É, ela abriu uma concessão pra mim Ao último programa, porque realmente eu acho que vale muito a pena aproveitar E o que vamos mostrar, Lili? Vamos mostrar esse vestidinho aqui Olha que graça Olha que amor Esse vestido é uma graça, bem retinho, tem esse detalhe do lado que eu acho uma graça Estrado E esse aqui nós temos também tamanho 54, que é bonito, tá? Então é esse vestido de malinha e fica um preço assim maravilhoso, fica a 180 Esse aqui também é único, é o tamanho... Esse aqui é um... Olha que amor É um print animal meio... E tem essa barra preta aqui que dá uma afinada, sabe? Fica bem bonito Isso tem uma zebra com uma onça, né? É, que dá super tendência, né, Carmen? Olha aqui que amor Bom, tu já tá toda tigradinha dessa calça aí que tá no amor É, hoje eu já tô assim com uma carinha de envergonha É, e esse aqui também é único e é tamanho 52 Então, olha a estampa desse que vem vindo Esse aqui eu acho linda essa estampa Olha, é bem verão A gente tem o gosto meio parecido, né, Lili? Eu não lembro a Farm, essas estampas, eu acho super lindo E esse aqui é um pouquinho mais longo, midi Tá lindo mesmo Também é um tamanho 50 E ele veste que é uma graça e super leve, assim Vestido gostoso de usar agora nesses calorões Lembrando que pra quem gosta de usar vestido bem soltinho E usa números maiores Tá valendo É, tá valendo Olha esse aqui Olha essa estampa que chique Achei linda essa estampa, cara E eu gosto dessa proposta, assim, bem oversized Eu também acho Esse vestido aqui veste um 46, 48 Tá lindo E tá linda essa estampa Acho que essa estampa, assim, bem cara de lene Não, e a cor tá chique, né? Chique Bom, vai vir muito verde pra ver Ai, o que que é isso? Esse aqui tá lindo, olha a carne Ai, olha que lindo Como é que a gente não tinha visto esse aqui ainda Esse aqui porque a gente chegou agora Olha que vestido lindo Ele é todo geladinho As costas ele trama assim, olha aqui Tá muito lindo A cor dele tá maravilhosa E essa estampa aqui, gente Olha que coisa bonita Tá maravilhoso Ele tem essa fenda lateral Que sempre favorece Esse também é um rolo, 46, 48 Olha esse aqui, que bom Com a nossa manguinha Com a nossa manguinha Olha que lindo Essa estampa achei tão chique Tá linda mesmo Né? Adorei Ele é de gote V, que alonga São vestidos bons pro dia a dia Tu fica fresquinha, arrumada Esse aqui, independente da que tu usa depois direto Olha que lindo E aqui depois com o casaco camelo É Olha o macacão, gente Olha que amor Da mesma estampa Com um bolsinho Aqui ele tem um elástico Tu pode usar com cinto ou não Tá lindo Tá Fica abusadinho Aqui botamos um colar com madeira Que eu acho que essa estampa tem tudo a ver Sim Com uma coisa com madeira Com corda Com enfim Preparem os corações Olha que lindo esse vestido Que é esse vestido Esse vestido tá maravilhoso Gente, isso aqui é super tendência Não dá nem pra dizer que tá em liquidação Pois é, mas está Porque isso é uma tendência E aqui, gente Quando enjoarem Não precisa cortar É puxar a franjinha Não, olha a graça desse vestido Outra que eu adoro Mais uma vez Vamos cair pra trás Olha aqui Essa blusa É Olha aqui Essa blusa aqui é tendência pura, gente Olha aqui Ó, franja, né? Carne A perua aqui é boa Olha aqui O que é essa blusa? Linda Ai, que coisa mais linda isso aqui, Lili Tu viu? A gente pegou, botou com essa pantacur Porque também é da mesma fábrica Do mesmo pano Então fica um baita de um conjunto E depois disso aqui tudo é separado Vocês não estão vendo na TV Mas aqui essa barra Aqui é uma barra diferenciada É É uma barra colocada Não, tá chiquérrimo Fica lindo, né? Chiquérrimo Muito chique E agora, pra quem tá querendo Precisa de algum vestido Pra quem quiser arrasar E arrasa mesmo Pra usar com um vestido desses Olha aqui Que lindo esse vestido E esse aqui é um vestido que tu compra E tu tem ele pro resto da vida Pro resto da vida E super tendência é um ombro só Sim E esse vestido aqui Veste um 46 E é o último Não temos mais também Como todas essas peças também Que a gente mostrou Todas são únicas, tá gente? O único que é É aquele poazinho primeiro Que tem o 54 Os outros todos são peças únicas Então, ó Sobrou e era isso Tem que correr Porque a Uber Trabalha com muita qualidade Peças muito bacanas Que são aquelas peças assim, ó Que tem uma vida Muito grande no nosso closet A Uber fica aqui A Uber fica aqui Na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora Semana que vem Lançamento pra vocês Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!